Tom Story, tudo em moda masculina, feminina e infantil. Atendemos todo o Brasil via WhatsApp e Instagram. Música O coronel Fortunato casou a primeira filha. Tentou casar a segunda que nem era sua filha de verdade, mas continuou sozinho. E não é bom um homem da qualidade dele viver só. Ver os casais felizes por aí despertou nele uma ardente vontade de acabar de vez com essa solidão. Pirão de onça! Você tá de aço, coronel? Já chega assustando? Eu quero casar, pirão. Mas, coronel, eu não sou dessas coisas, não. Vai ver se eu tô na esquina. Tá me estranhando, ué? Eu quero casar com uma mulher. Ainda bem, coronel. Tava achando que o senhor ia começar a jogar flores. Conversa atravessada é essa, ué? Mas lhe pergunte, coronel. O que eu tenho a ver com esse assunto seu? Eu preciso de ajuda, pirão. Que tipo de ajuda, coronel? Agora, meu churunco, eu quero que você auma a mulher pra mim, seu cagão. Então, o senhor falou com a pessoa errada. Coronel, é melhor o senhor procurar Sant'Antonho. Eu não tenho tempo nem vontade de pagar a promessa. Meu caso é periódico. Oxe, que raio é isso, coronel? Periódico? Periódico é urgência. Tem que ser ligeiro. Agora, me diga uma coisa. Você sabe alguma mulher que tá querendo casar? Conheço algumas. Zefa de Jandira mesmo, tá querendo. Oxe, tá doido? Aquela é viúva de três. A quadra não vai ser eu de jeito nenhum. E marinava de finado, Zezinho? Essa não vai ter problema de viúveis, não. Ela nunca te casou ainda. Presta não, aquela é meia burrinha. Eu quero uma mulher escolástica, uma mulher fisiológica. O coronel tem cada uma. Quem que acha isso, coronel? Larga de ser burro, sujeito. E escolástica é a mulher que sabe de tudo. E fisiológica é que fala direito. Assim como o senhor, né, coronel? Claro, que nem eu que estudo as fisiologias. Coronel, vamos fazer o seguinte propósito. Larga de ser burro. O nome é propositório. Propositório? Isso aí é aquele remédio de fazer cagar. Não, criatura destemperada. Aquele de enfiar lá é suposição. Mas me diga logo, o que é que tu tem pra conversar? Porque eu não vou ficar aqui o tempo todo de bater papinho com tu, não. Primeiro, o senhor tem que se arrumar, coronel. Oxi, né, ruá? É rocha, coronel. O senhor tá todo mal acabado, desalinhado, parecendo que levou corna. Opa, me respeite que eu não sou de sua iguala. Eu tô dizendo, coronel, pro senhor se ajeitar, arrumar esse cabelo, comprar uma roupa bonita, alinhar essa barba pra ficar gatão assim que nem eu, coronel. Tô bonito com minha vida, viu? Que sujeito mais mentiroso. diz que chega no horário e nunca chega. Ele sabe que compromisso comigo tem que ser pautado. E o que você acha que é pautado, coronel? Pautado? Pautado é quando a pessoa chega no horário certo, faz tudo bonitinho, que esse não é seu caso. Sente logo aí e vá logo debuiando sua ladalhinha, por favor. Olha aí o coronel, todo lambido e cheiroso. Você disse que era pra mim me arrumar, fica todo bonito. Comprei roupa nova, até minhas unhas eu fiz. Agora vai lá, diz embucha, diz o que tu tem pra dizer. Coronel, o senhor tem que usar as redes sociais, homem. Oxe, lá em casa tá cheio de redes. Toda varanda tem três redes e eu uso todo dia. Mas coronel, não é dessas redes que eu tô falando. Eu tô falando esse negócio de Facebook, Instagram e WhatsApp. Poxa, e que diabo esse negócio de Facebook estragando? Um tal de zap, zap, olha. Isso é coisa de gente metida acústica. E eu não sou esse negócio de acústica. Mas coronel, tá todo mundo usando as redes sociais. A mulher também. Se o senhor quiser arrumar uma mulher pra casar, não tem jeito. Vai ter que usar as redes sociais. Eu não sei pra que serve isso. Eu acho que você tem que falar comigo mais clarificadamente. E paroxítono. Olha, seja mais direto. Eu tô sendo, coronel. O senhor precisa postar umas fotos nas redes sociais pras mulheres veem como o senhor é um cara interessante, boa pinta e vai nos lugares. Ah, viu? Quer dizer que agora eu tenho que andar aí de modelagem? É. Se tem que ser assim, então seja. E o que mais? Se aveste não, coronel. Eu vou arrumar a mulher do balacubaco pro senhor. Olha, mas veja só. Tu vê se me ajuda na hora de colocar minhas fotos no Instagram. Se preocupe não, coronel. O senhor vai ficar o maior gato e gostosão e a mulherada vai ficar doida pelo senhor. E o senhor não gostou dela não, coronel? Não é, foi? Olha, pirão de onça. Eu gostei até demais. Por que você não vai? Mas, menino, eu nessa idade ir pra academia puxar ferro e ficar trocando o tapa feito estar longe? Quem, coronel? Estar longe? Puxa! Estar longe é aquele que fez o tal do Rambo, do Rock'n'Roll. E o lutador Silvestre está longe. Mas esse aí, eu conheço por outro nome. É, porque você não é uma pessoa audiovisual e fotossensora, que nem eu. Sei lá que bregaça é isso tudo aí. Audiovisual é a pessoa que entende da vida dos famosos, do povo da televisão. E fotossensora é a pessoa que gosta de firme. Firme? De firmeza? Não, sua anta. Firme, daqueles que passam no cinema. Então, coronel, o senhor quer algo? Quer iniciar a mança? É, eu até que quero mais esse bolodoro de ir pra academia, luta, malha. Não é pra mim, não. Nem combina um troço desse. Mas, coronel, a menina está interessada em conhecer o senhor. E a melhor maneira de conquistar ela é fazer no que ela gosta. Sei não, viu? Eu não entendo dessas coisas. Eu estou achando que eu vou passar, é vergonha. E após, coronel, com essa moça, é melhor dar do que receber. Oxi! Dá? E ela é o quê? Coronel, ela é lutadora. Piorou? Eu não sei malhar. Veja lá, luta. Ela luta o quê mesmo, pirão de onça? Moitai, coronel. E esse tal de moitai, é coisa de comer? Não, coronel. É uma luta que ela faz. Moitai. E tu me arruma logo uma moiteira, filho de uma mãe? Moai o quê, coronel? Moiteira. Essas pessoas que ficam fazendo a moitai. Deve ser uma moiteira. Se o senhor diz, então é, né? Mas veja, coronel, a gente marca com ela. Daqui a uma semana. E o senhor dá umas carreirinhas, né? Treina um pouco. Pra fazer bonito quando for ver ela. Eu estou achando que esse negócio não vai dar, Henrique. E eu estou achando que o coronel está com medo. Eu, um homem estrogonóficamente respeitado. Um homem alegoricamente vulcanizado. Sem radicais livres. E a temer de uma mulher. Sem radicais o quê, coronel? Sem radicais livres quer dizer, ficha limpa seu ponto. Então o senhor vai, né, coronel? Vou e vou fazer bonito. Porque comigo meia dúzia é seis mesmo. Então eu vou mandar dizer que semana que vem o senhor vai se encontrar com ela na academia. É cada toco que eu amarro meu jegue. Sim, coronel. Mas o senhor marcou pra encontrar com essa mulher na praça ou na academia? Hum, ficou pra gente se ver na praça. Mas vai pra academia. O encontro nosso é na academia. E tome cuidado com essa mulher moa inteira, rapaz. Ela vai te dar uns pau. Dá o quê, rapaz? Um bonitão que nem eu... Ela está querendo eu gostosão, bonitão. Ela vai me bater. E tu acha que eu ia apanhando a mulher? Agora tá. Ó, quer saber, João Peixeira? Encosta aí. É aí mesmo que eu vou conversar com ela. É nessa pracinha aí. Pode parar, pode parar, pode parar, pode parar. Pare. Sei não viu, João Peixeira. Agora bonito, eu tenho que estar com esse modelito aqui. Não se preocupe não, coronel. O senhor está charmoso. Ih, estou. Tá, tá. Ih, eu sei que sou. Mas tá gatão. Ih, é. Charmosão demais. Ah, para com esse discurso, sabe? E o que foi, coronel? Essas suas conversas estão mais atravessadas do que espinha de traíra na goela. Ó, pare com isso que eu já vou começar a desconfiar de você. Então, eu tenho que dizer o contrário? Dizer que o senhor está feio? É lógico. Já viu um homem elogiar outro? Tá bom. Então, o senhor está feio. Isso. Parece briga de foice. Isso. Está parecendo um saco com três melancia amarrada na garupa de uma monarca. Está todo um cururu atacando epilepsia. Está parecendo, sabe o quê? Três coco dentro de uma meia. Hum, pare logo. Já está me dando desgosto. E eu estou achando que eu nasci foi pelo avesso. Ainda bem que eu tenho muita adrenalina. Ó, coronel. Muito o quê? Adrenalina? Quer dizer que eu não me deixo desanimar. Agora, se eu tivesse autoestima, eu estaria lascado. Porque está aqui junto com um homem que nem tu. Cheio de... Olha, sabe de uma? Eu vou sair de perto de tu. Porque se essa moça ver eu, mas tu, eu estou lascado. Tchau, viu? Oh, wow. É o coronel. É o coronel Fortunato? Olá, tudo bem? Coronel, tudo bem? Coronel, está tudo bem? É que eu estava treinando minha pose perestroica. Pose o quê, coronel? Perestroica é uma pose que faz aparecer os músculos. Ah, tá. Ah, o senhor é o coronel Fortunato. Eu sou o seu coreoronel Fortunato. Ao seu dispor. E o seu nome? É de L. Prazer, coronel. E o senhor está indo ou voltando da academia? Oxe, estou indo. E não é pra lá que tu vai também? Não, eu marquei aqui na praça mesmo. Por que seria na academia? Ah, pirão, se eu te pego. O que o senhor disse, coronel? Hum, não é nada não. É porque tem uma coisa que eu preciso desfazer, viu? Tá bom, mas por que o senhor achou que a gente ia pra academia? Hum, é porque você é uma menina assim toda técnica, né? É, biciclética. E eu achei que também na academia devia ser um lugar muito massa pra gente. É, mas pra um encontro como esse, eu acho que tem lugares melhores, não. E o senhor gosta de academia? Oxe, eu posso dizer que eu já nasci fazendo ginástica. Claro que eu gosto de academia. É mesmo? E o senhor aguenta quanto no supino? Hum, eu nunca parei pra me dizer isso, não. Mas quanto subindo, quanto descendo, eu aguento muito. E barra, o senhor gosta? Então, entre o farol da barra e o farol de Itapuã, eu prefiro Itapuã. As praias lá é bem melhor, tu não acha não? E os alongamentos, qual o senhor gosta de fazer? Olha só, eu não tive muito tempo pra fazer isso, não. Por quê? Ei, é que eu parei de crescer com 15 anos. Aí, eu não pude ficar mais longo do que isso. Coronel, o senhor parece que não entende muito de musculação, não. Oxe, é claro que eu entendo. Me pergunte o nome dos músculos todinho aí pra ver se eu não digo. Está certo. E que músculo é esse aqui? Cangote. É esse aqui. Estômago. Eu quero que o senhor me diga agora qual vai ser esse aqui. Oxe, muito fácil. Mocotó. E esse aqui? Titela. O senhor é engraçado, Coronel. Estou gostando de te conhecer. Hum, que hora eu fiz, Graça. Eu sou um homem geográfico. Um homem o quê? Homem geográfico é um homem que leva as coisas a sério. Agora me diga, tu é moeteira mesmo? Eu sou o quê? Hum, moeteira é quem luta mó Itália. Ah, sim, eu luto mó Itália sim. E o senhor luta alguma coisa? Hum, eu já assisti um filme de Van Damme. Já aprescionei, assim, umas brigas de faca. Mas o que eu gosto mesmo é de, ó, boxe. É sério, Coronel? Claro. Olha só, meu muque. Nossa, Coronel, como o senhor é forte, viu? Deve malhar muito esses braços. Todo dia, minha filha, todo dia. Voltando à academia, quanto é que o senhor aguenta na rosca? Oxi, sua despudorada. Isso é coisa de você vir falar com o Coronel Fortunato, sua odontológica. Olha, pra mim já chega. Rosca é um exercício, seu grosso. Eu vou embora. Vem cá, meu amor, perdoa. O amor é fogo que arde e não se sente. O amor é ferida que dói e não se sente. O amor, o amor é prim... Primo? O amor é primo da morte. Oxi! Isso é coisa de... Cheguei, Coronel! Oxi! Ó, Coronel! Diz, faz essa palavra! Essa, Coronel! Que cara é essa? Minha de sempre. E o que aconteceu, Coronel? Não sei, não aconteceu nada. Só chupou limão vencido, foi. Que chupou limão vencido? Foi tu que nasceu feio e que só apega. Coronel, o dono do mercado tá cobrando os seus fiados na frente dos outros, viu? Me respeite, molequinho. Eu sou lá onde ninguém tá me cobrando em praça. Meu nome é mais limpo do que puleiro de galinha. Sim, Coronel. E o senhor? Tá fazendo o que mesmo? Hum, eu tava aqui lendo esse livro, porque a mulher que tu me arrumou é toda metida a poeteza, né? E disse que pra me conquistar tem que tá lendo o livro. Mas não foi o senhor que me pediu uma mulher escolástica e intelectual? Essa aí é poética e sabida. Primeiro, não é intelectual, é intelectualizeira. Segundo, eu nunca imaginei que ia estar tendo que ler esses negócios. Mas eu não disse que era pro senhor ler nada, não. Eu só marquei o compromisso com a sujeita. Eu sei, criatura. Não foi você que pediu. Foi o poeta. O poeta disse que se eu dissesse os poemas pra ela, que ficaria mais fácil eu conquistar ela. O senhor tá lendo esse livro aí, é, coronel? É, mas não tá me ajudando muito, não. Mó de quê, coronel? Espia só. Espia só esse bolodário. Ó. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Dá pra entender? E tu, pirão de onça, não vai me dizer nada, não? Mas, isso é o quê, coronel? Oxe, tu não viu, não? As bestagens desse cabra tem uma pedra no meio do caminho. Oxe. Tu é uma antra mesmo, viu? Quem não sabe que todo caminho tem uma pedra? Se eu fosse falar de toda pedra que tem no caminho pra essa mulher, coitada, ia tá tropeçando o tempo todo e eu não ia conseguir conquistar essa mulher. É verdade, coronel. O senhor devia arrumar uma poesia com o nome dela, Tereza. Ah, eu até que arrumei, mas não adianta nada, não. Mó de quê? É, a primeira vez que eu vi o nome Tereza, eu achei que ela tinha umas pernas estúpidas. E depois, eu achei que ela tinha uma cara de perna. Oxe, 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 eu tô aqui só assuntando. Como seria essa mulher com a cara parecendo uma perna? Se eu diga a ela que ela tinha cara de perna, é capaz dela me dar uma pernada na cara. Bem capaz, coronel. Mas lê outro verso aí, pra gente ver. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Não, coronel. Pode parar. E por quê? Minha terra tem palmeiras. Oxe, oxe, oxe. Ô, coronel. O senhor já pensou se essa moça torce pro Corinthians? Tu tá certo. Opa, entre Corinthians e Palmeiras, eu não sei pra quem essa mulher torce, então é melhor deixar isso quieto. Mas, coronel, se o senhor me fala antes, eu até que ajudava o senhor nesses poesias aí, hein? Eu sou poético. Agora, adeus, vai pra lá, não sabe nem falar a palavra correta. E como é? Poetezo. E é? Tá duvidando de mim? Claro que não, coronel. Claro que não. Então, você é poetezo mesmo. Ô, diz uma poesia pra mim aí. Bom, está certo. Olha, lá vem a lua saindo, redonda como uma vara. Na noite que eu não te vejo, não bota feijão no fogo. Não é que tu é bom mesmo? Diz outra aí. O coronel Fortunato não pode viver assim à toa. Ele precisa casar, nem que saiba com uma coroa. Olha, pega teu verso e vai pra casa do chapéu. Foi nada não, coronel. Eu vim só tirar onda com a sua cara. Eu vim aqui mesmo, que o senhor me chamou. Como foi pra fazer poesia? Eu, eu tive me lembrando aqui. Meu carro tá dando os catiripap e eu deixei ele na oficina. Vá lá ver o que é que tá acontecendo. Tá bom, coronel. Ah, mas diga como começou isso. Foi o motor? É, eu não sei. Eu sei que eu ligava. Taco, taco, taco e não pega. Taco, taco, taco e não pega. Tac, taco, taco e não pega. Tac, taco, taco e não pega. Tá aparecendo como foi da outra vez. Eu fazia ron, ron, ron e não pega. Ou dig, 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 dig e não pegava. Então, vá lá e converse com o mecânico e veja o que ele diz. Tá feio, coronel. Mas fique tranquilo. Que comigo o serviço é feito, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Calma, jovem, tenha paciência. Deixe o seu cavalo um pouco mais de moio. Nós vamos conseguir uma solução para esse problema. Olha, até chegar na solução, eu já passei vexame na frente da moça. Chegar à solução não é o problema. O problema é chegar no meio do caminho. O que está acontecendo? Tinha uma pedra no meio do caminho. E não me vem com esse papo de pedra não, porque no caminho já tem muito. Vamos fazer o seguinte. O senhor tem um headset. Headset não é aqueles três pontinhos que bota no meio do texto? Não, coronel. Isso aí é reticência. Headset é um que você bota no ouvido para atender sem precisar tocar no celular. Eu não tenho um negócio desse aí. Por quê? Olha, quer saber de uma? Esqueça o headset. Vamos fazer o seguinte. Eu vou lhe ligar na hora. O senhor deixa o telefone no ouvido. E na hora que ela falar de poesia, eu vou falar uma poesia bem bonita. E aí o senhor só repete para ela. Ela vai se encabular. Parece uma boa combinação. Então, que hora vai ser? De meio dia para tarde. Mas eu preciso da hora exata, coronel. Quatro horas. Anote aí. Não, coronel. Não, se preocupe não. Já está anotado. Já está anotado. Oxe. Está aqui, ó. Não vá se esquecer, porque tu é lerdo, viu? Confie em mim, coronel. Pois tchau. Headset é uns três pontinhos mesmo. Agora, redicência é aquele negócio de ligar o celular. Ainda diz que é poeta uma mula dessa. É muito gato. Um homem desse um quilo de arroz dá para passar um mês. Boa tarde, moça. Boa tarde. Tu é, Tereza? Sim, sou eu, coronel Fortunato. Dê-na de pequenininha. O satisfação. Prazer, Tereza. Essa alfazema tua é da boa. Como? É, tem um perfume muito bom, muito flagrante. Flagrante? Sim. É, tem uma fragrância boa, por isso é flagrante. Agora, olha, o sol está quente para o furonco. Tá. Não tá? Bora para a sombra? Bora. Bora, pega teu livro aí, olha. Tu gosta muito de livro, né? Gosto. Olha, se tu quer saber, eu também gosto. Então, o senhor gosta de ler? Olha, não é por falta de gosto, sabe? Eu sou um homem muito ocupado. Eu leio. Não tanto quanto eu gostaria. Ah, eu adoro ler. Leio muito. Olha, tu tem a cara mesmo de que é muito leiteira. Leiteira? Sim, senhora. Se o homem que lê muito é leitor, então a mulher que muito lê é leiteira. O senhor está de gozação com a minha cara? Olha, me desculpa aí se houve algum malentendido, mas tu gosta mesmo de poema, é? Me liga aí. Sim, eu adoro ler poema. Quer ouvir um? Hum, mas é claro. Leia aí. De tudo ao meu amor serei atento antes. E com tal zelo, e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto dele, se encante mais meu conhecimento. Isso é bonito. É coisa tua, é? Não, é de Vinícius de Moraes. Conhece? Se conheço, a vida toda a gente jogava bola junto na escola. É como o senhor conheceu o Vinícius de Moraes na escola. Se ele estivesse vivo, ia ter mais de cem anos. Ele é bem mais velho que o senhor. É que ele repetiu de ano muitas vezes. O senhor é bem engraçado. Vai ler uma poesia pra mim também? Que hora foi que o coroné pediu pra eu ligar pra ele? Será que vai ser hoje? Alô, coroné. O senhor tá podendo falar? Então vou logo dizendo. Preste atenção. Seu farol só vive aceso. Seus farol só vive aceso. A frente tá toda torta. A frente tá toda torta. Os airbags tudo murcho. Os airbags tudo murcho. A traseira toda amassada. A traseira toda amassada. O escapamento faz barulho e cheira mal. O escapamento faz barulho e cheira mal. O delicado estúpido. Oxe, mulher. Oxe. Ah, se eu pego aquele bosta. Já tá atrasado mais de meia hora. E ele sabe que compromisso comigo tem que ser pautado. Aí agora na hora dos tratos, fica agora delatando as pessoas. Onde pirão se meteu? Acho melhor é eu falar com ele. Olha pra um troço desse. Chama, chama e não atende. Eu acho que eu vou mandar um aldo pelo vatizap. Esse pirão só capado, viu? O seu nascido pelo avesso, seu meia bufa, espinhaço de pão doce. Cadê você que não apareceu pro nosso combinatório? Seja homem, seu cara de tabaco. Quando você terminar, o que você tá fazendo aí que deve ser um nada mesmo? Ligue pra mim. Ó, ligue não, viu? Mande aldo. Mande aldo. Oxe. Eu tô esperando o pirão. Ó quem me aparece. Coronel, eu tenho uma notícia ruim pra lhe dar. Hum, que notícia é essa? Ô, coronel. Ô, coronel. Ô, nosso amigo pirão. Vem cá que eu vou lhe contar. E pra que esse churro do sol e todo? Coronel, o pirão tá internado na UPA de Cagandeira. E parece que pegou o tal de um convite que quando espinha pega, quando tosse, caga. E agora o pirão tá pra morrer com esse negócio. Foi por isso que ele não tava atendendo os meus aldo. Eu não consigo entender, João Peixeira. É que o pirão ficava o tempo todo coçando aquele oi de... E por que tá com essa cara me olhando? O coronel, eu pensei também que ele tava doente, mas devia tá pagando promessa com a coceira do defendo dessa pirã... Hum, não se preocupe não, João Peixeira. Ele vai sarar daquele problema lá naquelas partes. Porque é muito fácil. É só usar babosa que sarar. Coronel, e como é que pirão vai passar aquela babosa cheia de espio? Não é de porco dele? Vai lá, Gabi, cê burro. Vai passar. É a baba da babosa. O senhor já introduziu babosa? Oxi! Me qualifique? Isso é forma de você usar com coronel? E o que é qualifique? Qualifique é você me respeitar. Coronel, eu tenho um recado pra lhe dar. Sim, me diga o que é que você tava fazendo no hospital. Eu fui lá pra fazer um exame de fezes. De quê? De fezes. Oxi, eu não tô entendendo nada. Exame de bosta, de cocô, de tuleto, de fedoreto. E o que é que você quer saber com minhas particularidades, Alê? Oxi, e qual é o problema que tem falar de exame de fezes? Agora, se fosse um exame de próstata, eu até que entenderia você. Mas você não tem idade pra isso, né? Mas o senhor tem, né, coronel? Hum, tenho. E já foi quantas vezes, coronel? Tá viciadinho, tá? Isso é forma de você falar com um homem desse modelo aqui, do meu modelo? Agora é você que tá querendo se envolver na minha intimidade. Coronel, toda essa ignorância, só moda um dedinho. Oxi, seu burro, não é um dedinho, não. É dois. Eu sou bifásico. Coronel, o senhor é bi? O que eu fiz pra merecer umas amizades desgraçadas dessas? Ó, mudando de pau pra cacete. Me diz o recado que tu tem pra me dar. Coronel, o recado é que Pirão disse que a respeito da sua pretendente, ele mandou o senhor buscar ele lá na UPA, que aí ele já conversava com o senhor. Eu vou buscar aquele sujeito dos butão doendo. Eu tô é bonito com minha vida, viu? Olha, eu acho que Pirão de Onça deve tá internado com aquele negócio do fundo dele. Também com uma pimenta malagueta desgraçada. Coronel! Valeme, Nossa Senhora, tá com o furinho com o coçano? Coçano não, coronel, mas dói que só. Oxi, sente de bandinha aí. É, mas me diga logo, que mulher você me arrumou? Já que não deu certo com a mulher letrada, acho bom o senhor tentar uma mulher menos inteligente, coronel. Mulher burra e tonta? Não é bem tonta, coronel. É só um meio lerdinha, avoada, dessas que não é muito estudada, assim que nem um senhor mesmo. Oxi, que conversa besta é essa? É claro que eu sou um homem estudado, um homem escolático, um homem estrogonófico, antropológrafo, topógrafo e sempre fui um homem notificado. Notificado, coronel? Sim, seu bunda de cururu, notificado é o aluno que tira nota boa. Agora, me diga, por que você arrumou uma mulher menos instrumentada do que eu? É porque o senhor não foi muito bom com a dos livros, né? Então, eu acho melhor o senhor não tentar uma tão sabida, coronel. Verdade, mas deixa de ser besta, porque a da poesia não deu certo, porque ela se sentiu muito ameaçada com minha sabedoria. E eu sou um homem muito instrumentado. Agora, me diga aí, onde vão encontrar essa? Lá na lagoa de Judite, ela gosta muito da natureza. Mas, coronel, o que é um homem instrumentado? Instrumentada? Instrumentada é uma pessoa cheia de instrução e aprendizado. Sujeito burro! Olha, não é que ela é um pintelzinho mesmo? E o que está fazendo ali? Parece que está bizoiando os passarinhos. E o que pirão disse a ela? Olha, mas ela é meia voada e meia instrumentada. O que será isso? Já anoiteceu? Ou São Pedro mandou uma nuvem para fazer sombra? Na realidade, foi pirão de onça que mandou eu vir aqui. Ah, estou esperando o coronel Fortunato. É, o próprio. Ah, sou próprio, é o papai de Ana. Ai, meu genéseo. E esses livros e cadernos? Tu está estudando, não é? É, eu faço faculdade. E qual a faculdade que você está fazendo? História. E o senhor? Eu vou bem, obrigado. E qual assunto tu está assuntando aí? Só para a princesa Isabel. Aquela que assinou a lei Isao. A lei o quê? A lei Isao, homem. Aquela que libertou os escravos. Ah, tá. Mas o que tu mais está vendo aí? Mas você deu li sobre um tal de Nelson Bidela. O que é esse tal de Bidela? Ah, um sujeito lá que lutava com outro homem. Um tal de A Partigue. Hum, mas você está indo bem nos estudos? Muito não. Mas eu acredito que o senhor não escolhe os capacitados. Ele dê capítulos escolhidos. Hum, é, tem que ter confiança. Sim, também. Pois a esperança é a única que morre. Mas sou um homem muito notificado, escolático, perestróico e salutado. Se eu lhe fizer umas perguntas, o senhor responde? Oh, está pensando o quê? Manda aí qualquer pergunta de qualquer departamento que eu respondo no piscar. Comigo é assim. Mato a cobra e mostro ela enrolada no cano. No cano? Não, é que eu mato é de espingarda. Agora me diz aí as perguntas. Vamos lá. Em que guerra Napoleão morreu? Oxi, na última que ele lutou. E qual era a cor do cavalo dele? Ele não andava a cavalo, ele tinha morródea. Onde foi assinado o tratado de Tordesilhas? No final da folha. O senhor acertou tudo, coroné. Muito sabido, senhor. O senhor deve saber de muita coisa, né? Hum, umas coisinhas aí. O quê, coroné? Eu sei, por exemplo, que se o Teiu for mordido por uma cascavel, ele não morre. Porque ele vai comer uma batata do umbu e ele sara. Interessante. Como o senhor ficou sabendo disso? Hum, dentro do mato, sabe? Eu fico sempre olhando o Teiu e eu fico analisando. E o senhor tirava boas notas? Hum, eu sempre fui um homem assim, bem notificado, que nem você. Hum, então o senhor é bem notificado e fisiológico? Olha, Cleidiana, eu acho que eu estou apaixonado. Calma, coroné. Eu sou muito subtraída, assim. Eu tenho vergonha. Vamos se conhecer melhor. Tudo bem, Cleidiana. Mas me diz uma coisa. O que tu pensa, assim, de fazer no futuro? Por que essa preocupação com o futuro? O futuro não importa. O importante é daqui pra frente. O que foi, coroné? Hum, é que pirão andou aí falando um rodacho. Que rodacho? É, nem vem ao caso. É que eu pensei que eu ia falar, assim, com uma mulher menos escolástica, uma burra, né? Oxe, mas eu só pensei. Olha, que quem está falando com uma burra é o senhor. E é? De que adianta ser um escolástico, notificado, antenado, ser todo parabólico. Para o quê? Parabólico, seu jegue. Parabólico é o homem que não trata bem as mulheres. Eu não entendi nada. Não entendeu? Vai procurar um teiu pra observar que ele te ensina. Agora deu o furo. Onde eu vou arrumar um teiu? A natureza é bela e robântica. O coronel Fortunato anda prestando muita atenção nisso e não está nada satisfeito com a missão de conseguir uma noiva, pois tem recebido uma lapada atrás da outra. Não pode me dizer o que é isso? Mas tome, coronel. Ô, sai de problema, pirão. Mas, coronel, tome, coronel. Ih, tu pensa que eu sou dessas coisas? Vai pra lá. Vai dar isso pra outra pessoa. Não, coronel. Essas flores não é pro senhor, não. Eu nunca queria dar flor pro senhor, nem que eu fosse homossexual. Quer dizer que se tu não fosse dessas coisas, eu não merecia receber essas flores? Nada, coronel. É que... Ei, se não é nada, por que você não ia me querer? Coronel, coronel. E eu sou pouco homem, por um acaso? Coronel, o senhor tá achando ruim porque eu não lhe quero. Eu entendi direito. É que... Que conversa besta é essa da gota? Então seja mais bicicletico e me diga por que você quer me dar essas flores? Bici o quê? Hum, bicicletico é o mesmo que direto, pessoa que não faz a rodeio. Então, diga logo. Esse buquê de flor é pro senhor da nova pretendente, coronel. Hum, e por que eu tenho que dar essas flores pra ela? Ela é romântica. E mulheres românticas gostam de ter a flor. Primeiro de tudo, não é romântica. É romantista. Terceiro, mulher gosta de flor de verdade, não essas flor de prástico. Mas, coronel, faltou o segundo. O segundo eu deixei pro derradeiro, porque é o mais importante. Mas, coronel, era só o senhor dizer que esse mais importante era o terceiro. A conta é sua ou minha? É sua, coronel. Hum, então não me atravesse. Segundo pro derradeiro, que mulher é essa que você me arrumou dessa vez? Hum, disse que é romantista. E agora me diga uma coisa, o que ela gosta mesmo? Ela gosta de ouvir coisas bonitas, coronel. É só o senhor falar as palavras doce. O senhor sabe como? Hum, é claro. Um doce de leite, cocada, açaí, rapadura. Não, coronel, não é essas coisas, não. É as coisas com o sentimento, que vem de dentro. E por que não falou antes? Espinha, tripa, bofe, coração, fígado, rir. Coronel, esse negócio não vai dar certo. O senhor parece que leva o caso em brincadeira. Oxi, larga de ser burro. Tudo isso que eu falei vem de dentro, seu bocó. Coronel, eu tô falando referente a sentimentos. Não é fato de pessoas, não. Agora deu o furunco. Ih, como é que fala de sentimento? É só falar o que sente. Imagine uma mulher bonita, cheirosa. Tá imaginando, coronel? Tô. Agora digo o que tá sentindo. Um calor do furunco. Oxi, isso o senhor não tá imaginando ela não, coronel? Ih, eu sou o lar de ficar imaginando coisa. Sujeito ambulatório. Sujeito o quê, coronel? Ambulatório é a pessoa que não perde tempo só pensando e parte logo pra ação. Coronel. Mas, coronel, eu sei que o senhor nunca foi de ser um homem chamerento, mas tem que ser. Tem que ser o quê? Parecendo esse menino molengo, esse menino velho donzé. Ah, é ruim. Tem que ser, coronel. Romântico. Nem que seja um pouquinho. Tem que ser românticozinho. Oxi, deixa de besteira com esse tal dizinho. Então, o senhor pode ser um pouco românticozão? Olha, tu quer que eu jogue esse copo de água em tua cara? Isso é lá a forma de falar. Um homem da qualidade do coronel fortunato. Ó, pirão, isso não vai dar certo, não. Primeiro, tu mesmo é quem diz que eu não sei falar coisa bonita. Coronel, o senhor chega elogiando ela, dizendo que ela é bonita. Coronel, com essas graças assim, o senhor consegue. Olha, pirão, eu fiz aqui analisando que isso pode até dar certo. Eita, coronel. E o quê? Coronel. Oxi, o senhor tá com bafo de leão na bexiga? E tu, pirão? Se tá, daqui a pouco vai baixar o surubu aí, meu Deus, pai. Ó, pirão, é porque eu tô com problema no estômago. Coronel, se aveste não. A gente vai dar um jeito nisso, viu? Me acompanhe. Ô, coronel, o senhor fez o gargarejo de bicarbonato e vinagre que eu lhe pedi? Três vezes. Escovou as travagens? Cinco vezes. Mas foi tanto um jeito que já tava me dando militância. Militância? Sim. Militância é quando o sujeito começa a ficar intoxicado. Coronel é sabido. E bonito também. Agora, amiga, o que eu tenho que fazer de novo? Pois, tome essa pastilha, chupi uma agora e quando ela estiver chegando, mais uma. Aí vai disfarçar um pouco da cadinha que sai da boca do senhor. Olha, pirão, é, para de ficar falando esse negócio aí de bafunhosa. Ih, me dá logo esse papel aí que a gente copiou da internet, aquelas palavras bonitas. E depois, o que o senhor não lembrar, o senhor lê o que tá no papel. É, vou fazer mesmo assim, ó, eu vou encostar esse carro aqui e eu vou ver, fica no carro me esperando. Neste dante eu tô de volta. Tá bom? Neste dante eu tô de volta. Oi, coronel. O senhor está bem, coronel? Tô bem. Como é teu nome? É Julieta. Olha, eu sou o Fortunato. Eu tenho assim uma coisa pra te dizer. Do tempo que eu tenho vivido vivendo assim, sabe? Eu nunca vi uma mulher tão linda, tão formosa como tu. Eu tive aqui percebendo que o só sumiu, ó, não tem só. Se escondeu com vergonha da tua, beleza. Tô acreditando que a lua hoje não vai sair também por causa disso. Ai, coronel, que coisa mais romântica o senhor falou. Olha, essa boca tua é a coisa assim mais fantástica, sabe? E é uma tentação esse sorriso teu. Tu tem um sorriso assim fantástico. Esse zóio teu é um estrondo de beleza. Pense que eu tô assim. Não sei nem dizer. Se o senhor falar mais uma coisa linda dessa, eu sou capaz de beijar o seu agora mesmo. Tu tem assim os olhos mais preciosos desse planeta. Sua boca é uma tentação. E esse sorriso é uma coisa assim estrondosa, sabe? Eu não sei nem como me expressar. Ah, coronel, essa não foi muito boa não. Mas eu continuo caidinha pelo senhor, mãe. Ai, coronel, esse gosto é de quê? Eu curto o amor. Ai, meu romântico. Eita, mas é que eu tenho que ir no açougue. Deixa eu dar uma olhadinha na lista aqui, vê se tá faltando alguma coisa. Eita, pega! O coronel levou o papel errado. Era esse aqui que era pra ele. Ele levou a lista do açougue. Eita, o coronel vai me matar. Coronel, o senhor tem mais alguma coisa romântica pra mim dizer? Hum, claro que eu tenho. Mas como eu sou muito esquecido, eu escrevi todinho aqui. É algo sobre mim? Claro! Você é tudo que tá aqui. Eu posso ler? Pode, pode. Se for algo romântico, eu lhe dou outro beijo da Kevin. Eu vou até me preparar. Oxe! Tá camulesta, é? Isso aqui é uma grosseria. Antirromântica, seu grosso. Oxe! Como assim? Duas maminhas magras, duas asas de galinha, uma rabada, duas pernas de frango, um quilo de linguiça e uma papada de porco. Você provou do mel dos meus lábios só pra ferir meu coração. Hum, dia! Será que esse mel é de jatai ou taliana? Seja lá qual for, eu acho que eu provei foi do ferrão. Pirão de onça, você tá me devendo uma, viu? Me desculpe, coronel. De ter entregado o papel errado. Mas você fez uma cagada. Mas, se cada vez que aquela ali ficasse zangada comigo e me desse um tapa, eu ia viver todo roxo. Então, tá tudo bem, né, coronel? Hum, tá. Mas, trata de arranjar outra mulher pra mim. Agora, esquece, mulher romântica. Na verdade, eu já arrumei, coronel. Um ligeiro. Ih, como é essa? É bonita assim, como as outras, mas tem uma coisa. Olha, tu não me vem com problema. Viu, filho do cão? Essa menina gosta de inglês. Então, o senhor vai ter que aprender um pouco antes de falar com ela. Oxe, e como eu vou aprender esse troço? Tu sabe ensinar, cagão? Eu não, coronel. Mas eu sei quem sabe. E já dei providência. Eu contratei um gringo. Um gringo? É, e o nome dele é Johnny. Johnny? Rodrigo, como é o nome disso aqui no teu país? Arme. Arme? Arme. E aqui no Brasil? Como se chama isso? Aqui no Brasil? É chibata. Chibata. É chibata. Hum, chibata. Very good. Lá onde eu morar, o nome disso aqui ser food. Food? Que legal. O nome disso aqui é ovo. Ovo. Hum, ovo. Ovo. Very good. Ovo. Ovo. E o nome disso aqui? Como é que se chama lá? Ó, no América, isso ser ai. Ai? Ai. Então, se me der uma dor aqui, eu posso dizer ai, meu ai? O nome disso aqui no Brasil é bunda. Bunda? Você é um belo nome. Hum, bonito mesmo. E pode também ir assim, por quê? É que você tem a bunda preta, pirão. Vai te lascar, sujeito. Oxi. Ih, que lausa é essa? É o quê? Que tá acontecendo aqui? Ó, coronel, ele tá me ensinando umas coisas em inglês e eu ensinando uma ex em português. Hum, isso é muito bom. Coronel, o senhor está sem sapatos? E o que é que tem? É de sua conta? Um calor da burgundi, cadê-se? Hum, refrigerar meus pés um pouquinho? Cuidado, coronel, pode ficar resfriado se ficar andando com os ovos no chão. Oxi, e que história é essa? Que diabo tá estando pra esse homem, pirão? Oxi, coronel, foi nada não, foi só um preservado, não faz mal não. Olha, tu tem muito cuidado pra depois, não vem problema pra meu lado por causa das tuas preservagens. Tu sabe que eu sou um homem muito legendário, viu? Legendário? O que você acha legendário, coronel? Legendário, meu filho, é o homem respeitado pela sociedade. Agora, vem lá, me diga logo, onde é que eu vou encontrar essa mulher que gosta de inglês? coronel, ela faz o ruzinho e eu marquei pro senhor se encontrar com ela na saída. Mas primeiro, o senhor tem que aprender um zonodacho em inglês com o americano pra impressionar na menina. Hum, pois então que seja. Agora, me diz aí, americano, tu vai mesmo me ensinar inglês pra me falar com essa menina? Of course, coronel. Garantir que o senhor aprendeu a falar inglês fácil, fácil, oh yes. Hum, eu, por exemplo, quero aprender falar umas palavras bonitas. Alright. Saúde! Não, não, não está bom não, precisa de açúcar. Coronel, o senhor que tem uma chibata maior que a minha, me passa açúcar, por favor? Isso é coisa tua, né? Desgastado. presta atenção, coronel. Vamos começar pelos cumprimentos. Primeiro, bom dia. Bom dia ser good morning. O senhor repetir. good morning. Good? Good morning. Morning. Boa tarde ser good afternoon. Good afternoon. Hum. Como você está ser how are you? How are you? Eu estar bem ser... E pare com essas bestagens de toda hora. Good para lá, good para cá, bola de good. Olha, me diga logo uma coisa aí para me dizer umas palavras bonitas para ela e pare com essa fermentação. E o que serve fermentação? Fermentação é essa enrolagem sua que fica enrolando e não desenrola nunca. E o Aure so beautiful. Isso mesmo, coronel. O senhor está indo muito bem. E como é que eu digo eu gosto dela? I like you. I like you. E como eu digo para ela eu te amo? E o senhor já quer dizer isso no primeiro date? Hum. Minha intenção é que ela date mesmo. Coronel, date é o encontro. O senhor não pode chegar já no primeiro encontro dizendo que é amarela? Amarela? E ela está de anemia? Eu não entender. Se tu não entende muito menos eu. Me diga lá como é que eu falo que amo ela. I love you. E como eu vou saber que ela me ama? Do you love me? Hum. Eu acho que esse negócio não dá certo. Love pra lá, love pra cá. Eu aprendi que cada qual lá viu o céu e pronto. Porque coronel eu acho que não vai dar certo não. É melhor se eu falar com a Guerra em português. Oxi, se ela é uma troglodita eu tenho que falar um bocado de língua também pra se sair bonito. Troglodita? Sim, troglodita é a pessoa que fala um bocado de língua. Olha, e vamos logo porque tá chegando a hora dela sair do cursinho. Mas peraí, coronel. O senhor vai sair desse jeito? Claro que não se eu perdi pra dentro. Eu vou calçar as butinas. Ah, que bom. Eu pensei que eu só ia sair mostrando os ovos. Ah, pirão que eu te pego. Coronel, o senhor não acha melhor eu ir até lá com o senhor, não? Oxi. pra que eu vou querer que tu vá lá mais eu? Eu ia ser seu intérprete, coronel, porque o senhor não foi muito bem nas aulas, não. Oxi. E eu lá preciso de intérprete? Eu não fui bem nas aulas. Eu fui melhor do que tu. Olha, deixa eu te dizer uma coisa. Fica aí de olho que eu vou lá. Se eu precisar de tu, que eu sei que eu não preciso, eu te chamo. All right, coronel. Poderia que eu ficar de bunda no senhor. oxi, que bunda em mim? Ah, vai te lascar, vai. O senhor deve ser o coronel afortunato. sim. Good afternoon. Roryu. O senhor fala inglês. Ah, minha filha, eu dou aula pros americanos. Quer sentar um pouquinho? não. Ih, minha filha, tu é muito linda. É sério que o senhor fala inglês? Eu faço com o senhor de inglês. Ih, tu já sabe falar muita coisa do inglês? algumas coisas. Sei o básico, comecei faz pouco tempo. Ih, o que que tu aprendeu assim? Algumas palavras, o meu nome. Ih, como é teu nome em inglês? Meu nome em inglês é Melry. E qual o seu nome? Ih, eu não é esse não. Não, coronel, eu quero saber qual é o seu nome em inglês. Ah, sim, meu nome em inglês deve ser Fortunato. Sério? O seu nome não é tão comum. Você sabe mais alguma coisa em inglês? Hum, Melry, eu sei assim, um bocado de coisa que vem espia só. O de afternoon, é, people, é, I love you. Inclusive, tua mulher é muito beautiful. Obrigada, coronel, é sério? Sabe isso tudo em inglês? Hum, puro, verdadeiro, genuíno e esporádico. Esporádico, coronel? Sim, e esporádico é uma coisa assim, cheia de verdade. Ah, tá. All right. E coisas românticas, o senhor sabe dizer? Hum, claro que sim. Por exemplo, I love you. I like you. Ai, que legal. E você gosta de mim? Oh, yes, I like o de você. Por que você gosta de mim? Acabou de me conhecer? Hum, é que... Fala inglês, seu malandrinho. E agora, o que é que eu faço? Tô esperando, coronel. Hum, I like você. Because you're very beautiful. Isso não é inglês. Você misturou tudo, coronel. Hum, é porque eu sou muito bom de isso. Falo inglês, português, os dois assim, junto e misturado. Oxe, que loucura. Hum, aí é muito forte. porque eu sou um cava da peste. O senhor não sabe falar inglês. Oxe, quem não sabe é tu. Já eu achava que tu era uma troglodita. Não é troglodita, é poliglota, seu burro. Hum, não é poliglota zurra nenhuma, é troglodita mesmo. E se você não sabe, troglodita é quem fala um bocado de língua, viu? É um tonto mesmo. Ô, Melri, I love you. Não vá não, meu amor. Ô, Melri, volte, meu amor. Volte, volte. Oh, parece que o inglês do coronel não foi suficiente para conquistar a Guel. Oh, man, coronel está mais triste que dog que caiu do caminhão da mudança. Parece ser um candidato que perdeu a eleição. Que garota difícil, hein, coronel? Hum, eu acho que faltou dizer um I love you para ela. Mas, coronel, por que o senhor não chamou ela para votar em inglês? Hum, e como é que eu falo com ela para ela votar em inglês? Come back. Hum, agora é que ela não come back mesmo. Tentamos, né, mas já que não deu certo, eu tenho que pegar meu avião. Pega no meu chibata, coronel. Goodbye, coronel. Agora deu. Ah, o que é que pirão foi ensinar para esse gringo? É um pirão perdido mesmo, viu? O coronel já tentou de tudo e já conheceu muitas mulheres. Mas casar que é bom, neco de pitiberiba. O que será que falta para este homem tão cheio de qualidades conseguir uma noiva? Será que é promessa para algum santo? Uma ajuda divina? Parece que só Jesus dá causa, viu? Viu, seu pirão? Largue de besteira para o meu lado, viu? Mas, coronel, o senhor parece que puxou o freio de mão, não engata nada. Isso é você que está dizendo, seu mijão. O senhor está casado, coronel? Está noivo? Tem uma namorada? Tem pelo menos uma crush? Cuxi? Cuxi é aquele som que a gente faz para chamar porco. Cuxi, 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 cuxi. E não é que parece mesmo, mas seja como for, coronel, o senhor não está dando conta de arrumar uma mulher. E é nada. Elas é que não estão dando conta de ficar com eu. Um homem bonito, cheio de ressonância magnética, elas é que estão perdendo. Uai, e que raio é ressonância magnética, Ivan, coronel? O cara cheio de ressonância magnética é o cara cheio de qualidade e primores. E o que é primores, coronel? Primores, o povo não diz que a primeira impressão é que fica, é justamente isso, a primeira impressão. Então, coronel, a primeira impressão que as mulheres tiveram do senhor não foram boas ou não ficaram. Picaram a mula e foram embora. Coronel, é melhor o senhor procurar um pastor. Largue de lioteia comigo, seu coisa ruim. Ah, e para de sorrir para mim. Você acha que eu vou ficar atrás de pastor para arrumar mulher para mim? Ah, tá. Mas o senhor não está conseguindo, coronel? Se eu não conseguir com tu, não conseguir com o Jão Peixeira, não conseguir com aquele gringo abestalhado, tu acha que eu vou conseguir com o pastor? Tu quer dizer que meu caso só através de milagre é? Não é isso não, coronel. O senhor não prestou atenção que o pessoal da lei de crente costuma casar cedo? Eu já percebi. Agora, eu achava que era fogo no rabo. Não é não, coronel. É porque o pastor arruma casamento para eles. E o que é que eu tenho a ver com isso? Ô, coronel, conversa com o pastor que ele arruma uma ovelha da congregação para casar com o senhor. Sai para lá, seu bosta. Uma ovelha? Tu acha que eu sou esse menino velho que anda e se ajuntando com ovelha? Coronel, ovelha é como eles chamam os membros da igreja. O pastor pastoreia as ovelhas. Oxe, isso eu já sabia. Só falei assim para resenhar. Tá bom, eu sei. Mas, coronel, o que o senhor acha de procurar o pastor para ele arrumar uma crente bem bonita para o senhor? E se ele conhece muita mulher que quer casar? E se for bonita mesmo, eu quero conhecer essas ovelhas dele. Uau! E o senhor é lobo mau, coronel? Não, 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 amado. Deixa comigo. Deixa comigo. Vai ser fogo puro e a tampa da chaleira vai voar. Deixa comigo. Deixa de desânimo, homem. A luta é dura, mas a vitória é certa. E o muro de Jericó vai cair. Isso mesmo. Ô, Glória, não se perturbe, homem. Nonde tiver seara dos filisteus, a gente vai queimar. Que isso, vaso? Eu que te agradeço, benção. Após amarro mal, repreenda o laço do passarinheiro e deixa o azeite escorrer. Vamos saquear o inferno, irmão. Ô, Glória, tudo bem, abençoado? Tudo na paz? Receba! Eu acho que eu tô bem, mas o senhor tá se preparando pra uma guerra, falando aí de vitória, de queimar roça dos outros e de amarrar não sei quem? Sim, coronel. É uma guerra. E cadê o exército? Cadê as armas? Cadê os tanques? Não é esse tipo de guerra, não, coronel. É uma guerra espiritual. E o senhor tá lutando contra alguma alma penada, alguma assombração, é? Não, coronel. Essa guerra é contra potestade e dominadores do mal. Hum, tipo o remé, os vingadores e a liga da justiça que lutam contra o mal. Olha, gostei disso aí. É mais ou menos isso, coronel. Me diga aí, homem, o senhor tá querendo mesmo se casar? Pirão me falou que o senhor viria aqui falar sobre isso hoje? Pirão me disse que o senhor tem aí um bocado de crente, um bocado de mulher bonita querendo casar. O senhor não pode arrumar uma crente dessa aí pra me casar, não? Eu conheço muitas, abençoada. É, pastor, porque eu não tô mais aguentando essa vida de viver sozinho. Sim, coronel, o senhor está certo. Não é bom que o homem esteja só. Eu tenho algumas irmãs que estão precisando mesmo se casar. Irmã? E eu vou ser o seu cunhado, ué? Não, coronel. Dentro da igreja nos chamamos todos de irmãos porque somos todos filhos de Deus. Ah, tá. Mas tenha mais ebulição pra eu poder lhe entender. Ebulição? É, ebulição é quando a pessoa fala assim com muita clareza, sem muitos enfeites, entendeu, pastor? Mas me diga aí, o senhor tem mesmo uma irmã dessa aí pra eu poder casar? Vejamos bem, me lembra da irmã Madalena, mulher honrada, consagrada, mãe dedicada e cuida muito bem dos seus oito filhos. Oito filhos? Oxe, eu passo é longe, pastor, eu tô querendo é me casar, não é montar um time de futebol não, viu? Um time de futebol, coronel? É com onze, homem. Ah tá, e se eu quiser jogar com oito, quem vai me empatar? E então, coronel, o senhor quer casar com essa mesma? Não, leve essa bem pra longe, me veja outra, pastor. Pronto, essa é consagrada, a irmã Jezabel. Gostei não, essa eu rejeito só pelo nome, arrume outra, pastor. Tem a irmã Joquebede, serva boa e fiel, ungida e consagrada pela peleja. Rosca um exercício, seu grosso, eu vou embora. Vem cá, meu amor, perdão. Melhor não, a última boa de peleja que eu me embolei me deixou todo destiorado. Então, coronel, só tem uma que eu posso lhe arrumar, a irmã Laudiceia. Laudiceia? Laudiceia. Além desse nome formoso, o que ela tem mais de bom? Educada, jovem, bonita e formosa. Hum, já entendi. Agora, é melhor o senhor ficar parando de elogiar ela, porque tá parecendo que o senhor tá afim dela. calma, coronel. Eu sou muito bem casado com a graça do pai. Hum, muito bonito o nome de sua mulher, viu? Graça, nome muito bonito. O senhor não entendeu, coronel, mas deixa pra lá, só tem um problema com a irmã Laudiceia. Ela gosta muito de ler a Bíblia e falar sobre ela, mas me perdoe, coronel. O senhor não me parece ser um homem que gosta de ler a Bíblia. Hum, e quem lhe disse uma bestagem dessa, eu gosto sim de ler a Bíblia e leio muito, viu? Então eu posso lhe fazer uma pergunta, coronel? Faça. Quem foi o rei que comeu capim na Bíblia? Oxe, a Bíblia é um livro ou uma manga de capim? Que pergunta atravessada é essa, pastor? Oxe, coronel, e qual foi então a guerra que o Saul morreu? Hum, na última que ele lutou, o senhor tá me fazendo de besta, pastor? Me fazendo perder tempo? Deixa pra lá, sem mais pergunta. Eu vou marcar o encontro de vocês. Leve a sua Bíblia e pressione a moça. Olha, pastor, muito agradecido, viu? Receita. É, cada uma que eu vejo. Vai na paz, abençoado. Vai dar tudo certo. A irmã Laodiceia está esperando justamente um bom varão. Será que essa irmã é bonita mesmo? Ou o pastor tá querendo me enganar e me empurrar uma irmãzinha, uma feinha e qualquer? Sei não, viu? Mas, eu não posso esquecer o verso. primeiro João 4,18. Ô, irmã bonita do caralho... Ô, pode não. Ô, benção. Paz do senhor, irmão Carané. Hum, a paz do senhor. Menina, tu é muito bonita. tão bonita quanto as éguas de faraó. Cânticos 1,9. Se eu não soubesse que o senhor é um grande estudioso da Bíblia, ia achar que estava zombando de mim. E essa vara? Ei, irmã, o pastor me disse que tu tava atrás de um varão. Eu trouxe esse pra tu. Não, coroné. Quando o pastor falou em varão, ele quis dizer um homem como o senhor. O senhor é um varão e eu sou a varoa. Eu tava era brincando, eu sabia terni do começo. Então, irmão coroné. Ô, não precisa me chamar de irmão. Basta me chamar mesmo de coroné. Tudo bem. O senhor é cristão? Ô, eu sempre gostei dessas coisas de igreja, né? E por isso eu me batizei na lei de crente. Tô procurando uma mulher direita pra eu casar. Quero deixar pai e mãe e me tornar com ela uma só carne. Mateus, 19, 5. Que bênção! O senhor me parece ter um bom conhecimento bíblico. Costuma pregar? Eu ia tendo precisão e martelo, eu prego. Essa semana mesmo eu tive que pregar a lateral do cachorro de farinha que tava derramando a farinha toda. Não, coroné. Eu estou falando de pregar na igreja, falar da Bíblia, das boas novas. Olha, eu leio a Bíblia assim agora. Eu não vou falar nem das boas novas, nem das veias ruins. E você? Eu sou muito ativa na igreja, canto solo, canto no coral, faço parte do grupo jovem do Círculo de Oração. Muito ocupada você agora. Nessa atividade toda aí, tenho um tempinho de namorar? Tenho sim, coroné. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3.1 E tu tem um tempinho desse pra mim debaixo do céu? O que o senhor dá a mim de modo algum lançarei fora. João 6.37 Então, beija-me com os beijos de tua boca, porque melhor é o teu amor do que a cerveja. Mas esse verso é com vinho. É que eu nunca gostei de vinho. Eu prefiro cerveja. E você bebe, irmão? Não. Isso foi antes de eu me converter. Ah, sim. Ô, Glória. Posso continuar? Sim, coroné. Então, beija-me com os beijos de tua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Cânticos 1, 2. Não acordeis nem desperteis o amor antes que ele o queira. Cânticos 3, 5. E você não quer, varoa? Quero, posso tudo, mas nem tudo me convém. 1 Coríntios 6, 12. Aleluia! Então, me diga como é que eu faço para conquistar uma varoa abençoada assim que nem você. Aleluia também e amém! Se você me disser um verso que combine comigo, eu aceito namorar com você. Ô, bênção! É hoje! Ontem eu estive vendo um verso que é tua cara fala certinho de você. João 4, 18. Presta atenção. Cinco maridos já te vestes e o que tem não é teu. seu filisteu, fariseu, cananeu, desprovido de graça. Oxi! Não era esse não, era um que eu ia falar de amor. Eu já sei. Por que o senhor trouxe essa vara? Foi uma profecia de Deus. Oxi! E como é? Provérbios 26, 3. O açoito é para o cavalo, o freio é para o jumento e a vara é para as costas do insensato arrependido. Eita! Porra, é que sou eu, viu? o homem do filme? Ué, coronete, esse homem parece com o senhor, o homem do filme. Oxi, queria ele parecer com eu. Vê se ele tem essa composição física, essa beleza psicotrópica. Psicotrópica o quê, coronete? Seu bufa azeda. Psicotrópica é aquilo que salta e que de longe todo mundo nota. Essa para mim é nova. E tu aguenta um chute, amarelo? Eu aguento, coronete. Pode chutar. Pode vir, coronete. Agora chute devagar, coronete. Devagar não, coronete. Pode estar com força. Pique na bicuda. Pode arrochar. Vira as costas, amarelo. Que nem tu, eu vou chutar na bunda. Na bunda não, coronete. Não é apostar no saco. Até que esse cara é bonitinho. Eu vou te dar o lito, amarelo. Eu vou chutar na bunda. Se ele fosse assim mais vistoso, até que parecia com o erro. É, coronete. Se o senhor fosse mais novo, até que dava pra pegar uma luta com ele sem apanhar. Se eu pegar esse sujeitinho do filme aí, eu dou uma bufetada que ele vai cair no cheio igual um gato despichado. Eu sou homem pra enfrentar um batalhão, rapaz. Um braço amarrado nas costas e o outro ajeitando o cabelo. Oxi, ia bater como no batalhão, é? ia ser na base da cabeçada e mordida. Oxi, como cachorro raivoso e um bode dando marrada. Eu vou dar uma amarrada em você, seu escalafobético, seu bostético, seu pretérito. Oxi, pretérito? Sim, não sabe o que é pretérito, não? Tem a ver com esse negócio de verbo, gramática, né? Oxi, oxi, mas é burro, viu? Pretérito, é o sujeito sem entendimento das coisas, rapaz. Então eu fui... arrumei outra pretendente para o senhor. Eita! E é bonita? Muito. E o que ela é? Mulher? Homem burro do furum. Eu quero saber o que ela faz da vida dela, homem. é atriz, coroné. Atriz? É, ela trabalha em filme, teatro, novela. Olha, e ela que mandou mensagem, foi? Eu consegui o número dela com o pessoal do Estúdio Sete. Ih, eu já ouvi falar. Eu falei do senhor, das suas qualidades, da sua vontade de casar. Ela aceitou sair com o senhor, mandou até um áudio. Oi, Pirão, aqui é Larlaisa, diga ao coroné que estou ansiosa para me encontrar com ele, para a gente ir ao cinema, para falar muito de filme, porque eu sei que ele é perito nesse assunto. Hum, já gostei da voz dela, viu, Pirão? Toda cheia de sexopil. Sexopil? É comprimido ou engota? Ô, sujeitinho besta, sexopil não é remédio. Parece nome de remédio. Se não é remédio, sexopil é o quê? Hum, sexopil é sexopil. Ó, e vamos mudando de assunto. Eu estou vendo que ela gosta muito de filme, né? Hum, ela é uma moça assim, toda audiovisual, né? Eu disse a ela que o senhor é perito em cinema. O senhor é ou não é? Hum, é claro que sou. E pare de pabulagem e converse com ela aí pra ajeitar um lugar e a hora da gente se encontrar. Ó, e me deixe de ficar me olhando aí com essa cara de jumento apaixonado, tá? Coroné! E o que foi? Oi, Laurinha! Oi, tudo bem? Senta aqui, pontinha, um pouquinho. Tudo bem? Olha que lindo esse vestido. Gostou? Lindo, né? Também gostei. Laurinha, a tia vai ter que ir, tá? Que meu príncipe encantado acabou de chariá. tchau. Sabe, coroné, eu não imaginava que o senhor fosse um homem tão calado. É, eu sou assim mesmo. Só falo o necessário. Mas o senhor não gosta de cinema? Esse é o momento pra falar disso, não acha? Coroné, vê se o senhor não vai fazer vergonha e deixar a moça encabulada, viu? Oxi, e eu sou lá homem dessas qualidades? É que sempre que o assunto é filme, o senhor vem com as besteiras arretadas, coroné. E que besteira? Aquelas piadas de perguntar. Tu já assistiu o filme Poeira em Alto Mar? Ainda tem aquele à volta dos que não foram. Tá vendo aí? O senhor vem com essas cargas d'água. A mulher é atriz. Vai achar que o senhor é só um otário. É que nem tudo cabe em nenhum papo audiovisual, né? Isso é muito engraçado, coroné. É que eu andei assistindo muito filme de comédia. Ah, então o senhor vai muito no cinema, né? Olha, não é saída toda, mas eu vou, vou assim, indo. Não é muito, mas também não é pouco. Eu ia muito assistir os filmes de Bang Bang de Tony Vieira no cinema dos turcos. Tu lembra? Não, coroné. Eu sou muito nova pra ter visto o cinema dos turcos. tá me chamando de velha? Ah, pois saiba que eu tenho idade pra ser seu pai. É. Ué? Não se preocupe, coroné. Eu gosto de coroas. Eu sou um coroa experiente e cheio de expectação. Expectação? A pessoa que tem expectação é uma pessoa vivida, cheia de história pra contar e que tem sedilhas e etc. Coroné, o seu homem é muito espirituoso. Hum, espirituoso é o homem que vê espírito, é? E é médio? Ai, ai, coroné. Oxi, agora foi que eu vi merda da preço, joguei pedra na cruz, atirei do badoro no santo, embebedei na santa ceia pra receber um castigo desse. Que diabo tu tá fazendo aqui, americano? Oi, Johnny. Tudo bem? Oi, baby. Eu tô bem sim. E aí, coronel? Tudo bem? Hum, eu tô esperando que fique. E tu, bunda de curubu, tá fazendo o que aí? Ó, coronel, eu tô trabalhando. I'm working. E tu, tá orcando aqui no Brasil, ué? Tu não tinha ido embora? Pois é, coronel. Eu fui ficando, comecei a tomar uns banhos de cachoeira em Itaitu e decidi ficar. Não vou embora mais pro América, não. Aí arrumei esse job. Oi, Ian. E cada assombração que tem aqui ainda chega mais. Ó, e olha lá. Você se conhece, é? Of course. Lara Liza já contracenou comigo. Contra quem? Contracenou, coronel. O Johnny também atou. Já fizemos alguns trabalhos juntos. lá em Hollywood. Olha, seja lá onde for esse lugar, eu acho que a gente tá perdendo o filme. É, coronel, vamos comprar logo esses ingressos que o filme já vai começar. Olha, então vamos. Ô, seu gringo tonto, me dá aí dois ingressos, pai. Pra Romeu e Julieta? Não, seu bocó. Pra mim e pra ela. Você tá vendo algum Romeu e Julieta aqui? Não, coronel. Romeu e Julieta é o nome do filme. Não, meu amor. eu só tava de fuleiragem com ele como tivesse dizendo assim. Tu já assistiu o filme Poeira em Alto Mar, já? Olha, compra logo esses ingressos e não desiste esse filme. É, coronel. Desse jeito era melhor ter ido ver o filme do Pelé. Olha, me dá logo esses ingressos. Que havia? Não é minha? Não é? É. Não é que apareceu outra filha do coronel? É que eu vou casar essa filha. E o coronel lança um desafio. Parece que o filme ainda não começou, não foi? Não, não. A gente tá nos trailers. Olha, dá até pra gente ver um pouquinho. Não, eu gosto dos trailers. e o senhor gosta dos trailers? Gosto. Tem uns que faz um hambúrgui gostoso, retado. O senhor falou o quê? Olha, o filme vai começar. Eu tô todo ansioso. Eu também. Eu vi um resumo de um crítico dos bons. Ele falou que as atuações estão magníficas. Vai começar. Que bom. até que um dia eu possa voltar. Prometo nunca esquecer. Prometo não te abandonar. é o quê? Quem é esse cara? Romeu. Ih, quem é Romeu? Esse cara é o protagonista. Ah, é o que eu pensei. É o quê? É o quê? Eu tenho a impressão que ela é filha dele. Não tem como. Oxi, em filme tudo pode acontecer. Vai acontecer o quê aí? Assiste. Eu não tô entendendo nada. E eu já tô arrependida. Ah, quando eu voltar. Acorda. Foi o quê que eu perdi? Quase tudo. Então, me conta. Cala, doxa. Meu irmão, me dê informação. Fala, vaqueiro. Você sabe onde tem uma fazenda precisando de um vaqueiro? Coroneto. Coroneto. O filme bom arrependido. Sabe, bravo. Bravo. O filme bom, viu? O senhor não tem jeito, coronel. E o que foi que eu fiz? O senhor perturbou todo mundo que tava querendo ver o filme, falou um monte de bobagem e deixou a menina envergonhada com essa aí o senhor não casa nem que fosse Tom Cruise misturado com Padre Fábio de Mello. Ih, cadê ela? Foi embora. Nem esperou por mim? Não, e ela deixou um recado. Ela disse pro senhor esperar a volta dos que não foram. Olá, Olá, amigas. Estamos chegando no seu rádio através da CroofM com uma super programação musical pra você. Cola comigo que o programa está cheio de coisas boas. Olha muita música, notícias e vai rolar também uma super entrevista, uma entrevista especial com o advogado astrofonido que vai falar um pouco a respeito de como superar uma traição. E tem mais. Coroné Fortunato, meu querido, hoje tem mais uma carta de amor de sua admiradora secreta. Prepare o coração que eu vou ler daqui a pouco, hein? Cola o ouvido no rádio aí, Coroné. Coroné, essa admiradora secreta está mesmo apaixonada pelo senhor. Esse negócio secreto está muito legislativo. Legislativo, Coroné? Tu não sabe o que é legislativo, não? Sujeito explícito. Do jeito que o senhor fala, Coroné, eu não sei, não. Eu não sei o que é explícito. É explícito, mesmo. Explícito é desinformado, assim como tu que não sabe uma banda de nada. E como é que nada tem banda, Coroné? Oxi, não tendo. Se tu não entende uma banda de nada, como é que tu vai entender um nada inteiro? Tá bom, Coroné. Se o senhor está dizendo... Mas o que é legislativo? Legislativo é uma coisa duvidosa, suspeitosa e às vezes mal cheirosa. É mesmo, Coroné? Se eu estou dizendo é porque é. Agora, nem tudo que é legislativo é duvidoso e mal cheiroso. uns é mais do que outros. Agora, o legislativo federal esse é fedorento mesmo. Coroné, o senhor é um poço de sabedoria. É, claro, e um poço sem fundo. Mas me diga aí, Coroné, por que o senhor está achando estranho as cartas da sua admiradora secreta? Tem mais de mês que ela manda a carta para Arnaldo Locutor ler na rádio. Terceiro não é locutor, é locuteiro. Segundo, não é rádio, é rádia. Primeiro, eu estou achando que isso é uma armação. Armação, Coroné? E olha lá se você não estiver nesse bolo querendo me fazer de besta. hoje, Coroné, não diga isso não. Eu só quero o seu bem. Eu nunca ia fazer uma coisa dessa. Por que o senhor está achando isso? Isso está fácil demais. Nenhuma das outras fez isso. Todas elas marcaram encontro e essa fica só mandando carta para o lecuteiro. Tem pré-á nesse oco. Mas, Coroné... Coroné Fortunato. Meu coração está... Vem escutar, Coroné! E a cola para juntar todos os cacos é o seu amor. Há muito tempo que eu anseio por estar ao seu lado. Meu lindo Coroné, não sei mais o que faço para chamar sua atenção e também não sei mais o que faço para viver sem você. Meu grande amor. Beijos apaixonados de sua admiradora secreta. Coroné, essa está apaixonada mesmo. Coroné, o senhor está chorando? Eu chorando? Não era o ar. E eu sou lá homem de estar chorando, seu cocô de sapo. Homem não chora. E por que está enfergando esses olhos? E essas lágrimas? Lágrima? Lágrima vai sair do teu zói quando eu estou sinto no teu nariz. Isso aqui é suor, porque às vezes eu fico suando pelo zói. Quando está emocionado, não é, coroné? Emocionado nada, sujeito quântico. É calor mesmo. Quântico? Quântico é o sujeito desinformado que fica aí falando só bestidado igual tu. Se o senhor está dizendo, coroné, eu acredito. Acredite mesmo. O que eu não acredito é que essas cartas sejam de verdade. Eu estou achando que é alguém com esculhambamento com eu. É comigo, coroné. Com tu como? Se as cartas é feita para mim. Eu estou dizendo, coroné, que o certo é dizer comigo e não com eu. Agora ficou difícil. Primeiro tu disse que é contigo. Depois disse que não é com tu. Está bebendo, é? Ah, meu santo, como é que eu explico? Coroné, eu só estou querendo corrigir uma coisa que o senhor falou errado. errado é o nome de teu pai na tua certidão. Quando foi que tu viu eu falar errado? Mas, coroné, o senhor... Eu sou muito sabido, vulcanizado, melódico e atacadista. Como? E eu vou lá perder tempo. Para estar te explicando as minhas qualidades, tu quer saber tudo? Vai ler um Aurélio. Aurélio? Aurélio, esse livro grande de significado de palavra. Ah, dicionário Aurélio. Você pode ver onde você quiser, porque meu tempo agora é para descobrir essa admirona que eu tenho. E a gente segue falando de amor aqui na Coroa FM. E tem mais uma participação. É a admiradora secreta do Coronel. Temos mais uma cartinha que vai certamente tocar o coração do Coronel. Coronel, eu sei que o senhor deve estar achando tudo isso muito estranho. Eu sei que já está na hora de o senhor saber quem é. Mas espere mais um pouco. Sou muito tímida e preciso de mais um tempo para me acostumar. mas saiba que eu sempre o vejo passando e sempre que isso acontece eu fico doida de paixão. O senhor é o meu príncipe encantado, o meu cavaleiro mágico. Por favor, Coronel, pense em mim, penso em você, com amor, sua admiradora secreta. Isso que é amor, gente! É mais uma declaração que chega para sacudir o coração da nossa programação. Um amor como esse não se acha assim com tanta facilidade não, viu? Quem será essa admirona? Será que é aquela muaiteira? Olha, para mim já chega, rosca um exercício, seu grosso. Eu vou embora. Vem cá, meu amor, perdoa... É nada. E se fosse eu não ia querer, minhas favas doem até hoje. Essas cartas estão muito bem escrevidas. Isso é coisa daquela mulher leiteira, viu? o escapamento faz barulho e cheira mal. Ótimo, é... é nada. aquela ficou virada no furunco por causa da poesia atravessada que eu fiz. É mesmo, não? Oxe! Tu quer me matar dos figos, ué? Oxe! Não é do coração, não, coronel? Não, eu tive no médico e o médico disse que eu não tenho coração. Eu tenho é figo, viu? Agora, me diz aí, tu tava fazendo o que ali escondido? Coronel, eu tava assuntando seus pensamentos e não é a menina dos livros não, coronel. Ela tá de namorado novo. Que esteja, ela foi quem perdeu a chance de namorar com eu. E o senhor se livrou de levar mais uma surra de livro? E eu sou lá sujeito de tá levando surra de livro? Oxe! De joelho, de livro, de vara... Oxe! Que diacho de conversa filantrópica é essa? Desse jeito você tá querendo me desmoralificar. Desu o que, coronel? Desmoralificar, seu capa de fumo, é o contrário de moralizar. Mas se fala desmoralizar, coronel. Seu toba, se a pessoa que não tem moral perde a moral, é desmoralificar. E o que é filantrópica? Filantrópica, seu burro do caralho, é uma coisa que não é misantrópica. E o que é misantrópica? É uma coisa que não é filantrópica, a sujeito estátua. E o que é? Vai ficar o dia todo me indagando sobre o meu vocabulário rico, vasto e psicodélico? Ó, eu não, coronel. Pois fique aí que eu vou me ausentificar. Eu tenho um compromisso perestroico, aquinodérmico e geográfico. E eu não sei nada disso que o senhor me falou e nem precisa me dizer. Então, nem pergunte mesmo, ou sabe ou não sabe. pirão? Diz, coronel. Será que é aquela mulher notificada e fisiológica igual eu? Só se for para ela mandar o seu procurar o teu. Eu não entendi nada. Não entendeu? Vai procurar um teu para observar que ele que te ensina. É mesmo, né? E olha que eu nem achei o teu daquela vez. E a moça romantista? Com essas cartas cheias eu te amo, meu amor. Sei não, viu? Deve ser ela. com falta para mim. Oxi! Tá camulesta, é? Isso aqui é uma grosseria. E tem uns beijos tão doces. Olha o picolé. Oxi! Vai para lá, cruz credo. Vai assombrar uma roça e não eu. Mr. Coronel, o senhor está assustado com alguma coisa? Também puderam. Tu chega querendo fazer meu coração voar pela goela? O senhor quase fazer conema nas calças. Oxi! Me respeite, seu cara de tabaco. Eu sou lá onde está fazendo conema e tu está vendendo picolé? Oh, yes! Agora eu ser empreendedor do ramo de picolé e o pessoal daqui do Brasil gostar muito, mas ter uma coisa que eu não entender. E o que é que tu não entende, gringo tonto? É que quando eu gritar olha o picolé o pessoal responder água suja ninguém quer e eu ficar com cara de bobo sem saber. Eles fazem isso para tu ficar com a cara de bobo mesmo. Oh, que bosta! Então eles fazem piada com a minha cara? E o senhor coronel, vai querer um picolé? Eu não. Tu de cabeça quente mas não vou querer. Mas coronel, picolé não é para passar na cabeça. Oxi! Eu sei, cara de jumento apaixonado. De cabeça quente significa nervoso. Mas e por que mister coronel está nervoso? É por conta de umas cartas que andam lendo para mim aí na rádio. Oh, yes! De admiradora secreta. Eu também ouvi, coronel. O coronel assunta em toda a city. City? Onde é isso? City ser como nós chamamos cidade lá no América. Oxi! E o que é que o povo está falando de mim? The People está dizendo que o senhor correu tanto atrás de mulher e não conseguiu nada mas que não é possível que agora que a mulher está correndo atrás do senhor que o senhor não case. Esse povo de língua grande e de fala filarmônica está pensando que eu sou frouxo? Eu não preciso que mulher nenhuma venha atrás de mim. Eu sou capaz e exemplamente alegóico para conquistar uma noiva. Coronel? Filarmônica? O que será isso? Quem tem fala filarmônica é quem vive cuidando da vida dos outros fofoqueiro e caluniador. Alegórico é um homem para frente destimido um homem assim bem arretado sabe? E o senhor seja tudo isso? Oxi! É lógico que isso e para que essa dúvida? É que não parece não coronel o senhor estava mais determinado era a passar vergonha. Oxi! o que vai com o que eu passei? É daquela vez que o senhor tentou falar inglês. Estou esperando coronel. Hum! I like você because you muito beautiful. Isso não é inglês você misturou tudo coronel. Hum! É porque eu sou muito bom nisso falo inglês português os dois assim junto e misturado. Oxi! Que loucura! então é capaz de ela não ser a de Mirona secreta. Não será essa não coronel. Essa não queria o senhor em língua nenhuma. É porque ela não soube me compreender. E aquela moça crente a varoa? Ana! Para o senhor apanhar de vara outra vez? Aquela ali nem com jejum e oração. Eu já sei. Por que o senhor trouxe essa vara? Foi uma profecia de Deus. Oxi! E como é? Provérbios 26,3 o açoito é para o cavalo o freio é para o jumento e a vara é para as costas do insensato. É aquela benção eu não recebo mesmo. E como é que tu sabe que ela fez isso? Foi pirão que me contou. Esse pirão é mais fofoqueiro do que homem que vive o dia todo na praça. E a moça audiovisual? Qual? Aquela que eu levei no cinema. Lara Liza? É Pode esquecer, coronel. Ela ficou com tanta raiva do senhor que não quer lhe ver nem dublado e nem legendado. Vai acontecer o que aí? Assiste. Eu não estou entendendo nada. E eu já estou arrependida. É verdade. É porque ela não tem o mesmo nível hegemônico que eu. Hegemônico? Puxi, hegemônico é quem tem sabedoria através de cultura, tradição e arte. Coronel, o senhor ser muito estranho, mas se precisar de uma chibata amiga pode contar com a minha. Vai te lascar na América, gringo besta do cacete. Coronel, essa admiradora quer levar o senhor para o altar. e é cheia de personalidade. Escreve bem que só. Coronel, o que o senhor tem? Nada. Coronel, o que foi? O senhor está bem? eu estou é cagando. Por isso essa catinga toda aí, ó. Se tivesse cheirando é que era novidade. E eu não ando tomando perfume para cagar cheiroso não, viu? Olha, e me deixa. Quando eu sair daqui e a gente conversa. O que foi, coronel? Por que está me olhando assim atravessado? Você fica comendo meu juízo enquanto eu estou obrando onde já se viu ficar perturbando os outros no momento da minha defragação. Defraga o quê, coronel? Oxi, defragação, seu sujeito mecretrefe. É quando a pessoa pensa na vida, aí fica meditando e refletando. É refletindo, coronel. Refletindo não, sua mula tonta. Se a pessoa está meditando, ela está refletando para poder combinar. Isso se chama concordância. Fugiu da escola? foi, sua mula tonta. Eu fugia para pegar um buro e jogar bola. E o senhor? Eu nem entrei. Mas, me diga de novo aí o que você estava falando. Repita aí, o bolador. Coronel, eu acho que o senhor deve mandar uma carta para essa moça dizendo que quer conhecer ela. Eu sei lá se isso é verdade. Ué, está na hora de descobrir. e se for pirraça, o povo vai mangar da minha cara mais do que já manga. Fica assim não, coronel. Oxe, deixe de frescuragem e me diga o que é que eu vou ganhar fazendo uma carta para ela. Se não der certo, coronel, pelo menos só se livra logo dessa laúza de uma vez. tu tá é certo, viu, pirão. Não é sempre que tu é burro, não. Tirando as confusões que tu me arrumou com trocação de horário, com roupa de ir e lista de compra trocada, às vezes tu acerta uma. Pois vou escrever essa carta e acaba logo esse mistério. Mas primeiro, coronel, se livra dessa catinga de cocô que tá difícil ficar junto do senhor, viu. Oxe, me inqualifique seu troço. Eu tava aerobrando. Você queria que eu saísse com cheiro de alfazema, era? Eu tô ali perturbando, coronel, embora logo respondesse a carta da sua admiradora, homem. olá, meus amigos da Croa FM. E não é que o príncipe encantado respondeu? Amigos ouvintes, é isso mesmo. O coronel Fortunato mandou uma carta para a sua admiradora e nós vamos ler agora. se liguem aí. Querida admiradora, suas cartas estão emocionificando o meu coração. Você tem mexido de um jeito estrogonófico e astronômico com a minha perestroica pessoa. mas eu preciso saber quem é você. Você que faz tanto mistério, precipitação, captação e empericlitação. Quero conhecer você ao vivo a cores no atacado e no varejo. Presta atenção que é a carta do coronel. Geograficamente falando, peço que aceite se encontrar comigo para que possamos nos falamos pessoalmente cara a cara e na presença um do outro. estou ambicioso, fervoroso e ardoroso para lhe conhecer e saber os porquêres e motivadores de sua paixão por minha pessoa. Com carinho, coronel fortunado. É o amor no ar com o coronel respondendo ou melhor mandando uma carta é para a sua admiradora secreta quanto ao seu palavreado. É tudo coisa do coração e com as coisas do coração a gente não entra em questão. Coronel, se acalme, homem. O senhor parece que está com caseira. caseira só se for no teu nariz. Eu estou agoniado. Não é melhor o senhor ficar agoniado, sentado ou deitado? Desse jeito, coronel, o senhor vai fazer uma vala no chão. Esse locuteiro está demorando de ler a resposta da admirona. Capaz dela nem ter mandado resposta ainda. Você não está ajudando nada dizendo isso, seu prega solta. Se acalme, coronel. Vem sentar um pouco. Olha, me deixe. Eu só... A partir de agora, um show de sucessos no seu rádio está no ar. Coronel, ouvi sua carta, me fez chorar de emoção. Mal pude me conter e quase sair pelas ruas gritando que eu o amo. Eu gostaria muito de encontrá-lo, mas não desse jeito. Quero encontrá-lo no altar e somente lá irá saber quem sou. Coronel Fortunato, quer se casar comigo? Coronel, ela quer casar com o senhor. Será que eu estou entendendo? Ela fez um pedido? Fez, coronel. ela quer casar comigo. Coronel, o senhor vai responder o quê? Sim! 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 Parece que impossível aconteceu, minha gente. O coronel Fortunato vai casar. Foi pedido em casamento e já está correndo doido para organizar a cerimônia. Mas quem será essa noiva misteriosa que vai só mostrar o rosto depois da cerimônia? de ar. Hum, eu tive assim analisando, pastor. Eu quero que o senhor faça meu casamento. Ô, Glória, mas o senhor já conseguiu arrumar uma noiva, coronel? Ou melhor, ela que lhe arrumou, pois foi ela que fez o pedido? quer dizer que eu ter aceitado não conta não é? Conta sim, coronel. Conta sim. Então, o senhor vai ou não vai fazer meu casamento? Eu celebro sim, coronel, com todo prazer. Mas qual é a igreja? não vai ser na igreja não. Vai ser lá na roça mesmo, debaixo de um pé de árvore. É, pra estar evitando essas coisas de embelezadura, muita despesa e gente reclamando de comida. Oxe, e não vai ter como se bebe não, coronel? Hum, vai ter uma besteirinha, mas só pra quem tá lá mesmo. pode confiar, varão, estarei sim no seu casamento. Oh, aleluia! Oh, glória, glória! Então, João Peixeira, você aceita entrar com a noiva? E eu sou o pai dela, pra estar levando ela pro altar? Vai ou não vai? Hum, eu vou, mas vai ter comida? Vai ter comida sim, seu morto de fome, mas não vai ser muito não. O coronel quer fazer uma coisa pequena, não com muita gente, mas não pense que você vai chegar lá e se entupir não. Oxe, deixa de coisa, eu como pouco, eu só sinto fome uma vez por dia. É mesmo, da hora que acorda até a hora que vai dormir. Sim, e vai ser onde? E que dia? Na fazenda do coronel, depois eu mando o convite no zap zap. Rapaz, o coronel é tão pão duro que até o convite foi pelo zap zap. Hoje tem nada a ver? O coronel é que é uma coisa pequena, com pouca gente, tá convidando só os amigos pra ajudar. Então, João, tu vai ou não vai pro meu casamento? O senhor vai casar mesmo, coronel? Claro que vou. O senhor ter certeza que não estragar tudo dessa vez? E quando foi que eu andei estragando, ó, não responda e me diga logo, vai ou não vai? Eu vou, coronel, será um prazer. Hum, que bom, agora eu queria te pedir só uma coisa, não vai assim parecendo um desenho animado, não, vai bem vestido. Oh, fresh, coronel, fresh. Eu vou de smoking. Smoking? E que de acho é smoke? Smoking, coronel, é um tipo de terno. Oxi, tu pode ir de terno, pode ir de quina, pode ir de quadra, mas vá, viu? E o coronel me pediu pra chamar mais gente pra ajudar. Você vai? Espera aí, e vai ter cachaça? Tu não tem jeito mesmo, né? Meu Deus. Jeito eu tenho, um jeito estranho. O que eu não tenho é mais dinheiro pra mais cachaça. Olha, você tem que parar de beber todo dia, homem. É, mentira sua, que eu sou belo dia de feira. Só dia de feira? Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado na feira da capela e domingo na feira do Nova Fátima. Rapaz, seja policêmico e diga logo se você vai. Ih, que diaxo é policêmico, pirão? É a pessoa que dá resposta rápido. Quem me ensinou foi o coronel. Eu vou responder rápido. Se você me disser rápido, se tem cachaça ou não. Oxi, deve ter. O coronel mandou fazer os comes e bebes. Oxi, então vou. Ó, mas tu só vive fedido. Vê se tu toma um banho. Eu vou tomar uma antes. O povo tá chegando. Deixa eu ver o que já tá aí. Olha, o pastor já tá aí. João Peixeta. Ih, a noiva. Ela vai desistir. É melhor largar de medo. Hum, ela só tá atrasada. Isso é coisa de noiva mesmo. Os mal costume desgraçado. que armação antibiótica é essa? Oxi, aquele gringo vestido de urubu de casaca. Então, João Peixeira, eu tava falando pra Valentino que eu iria orar pra ele se libertar dessa maldita cachaça. mas ele disse que não tava preso pra precisar de liberdade. Quem tava preso mesmo era a cachaça que tava dentro da garrafa e ele bebe pra libertar a cachaça. É errado. Ele não tá. Ele é consumidor e tá contribuindo com a economia. Com a economia? Sim. Ele bebe, gasta o dinheiro, o dinheiro fica girando, aquece a economia e aí agora se ele parar de beber, o comércio para de girar o dinheiro e baixa as portas e a gente fica sem emprego. Então ele bebe pra ajudar a economia e garantir o emprego do povo? Entendeu, bonitão. Não adianta nada ficar aqui intocado. Os convidados vão ficar achando que eu tô com medo de me casar. Eu vou lá pra fora ficar com o povo. E você, gringo? É cheio das tecnologias, né? Oh, yes. Eu usar muita coisa pra me manter conectado. Eu ter iPhone, iPad e Mac e túneis, tudo pra me manter online. Ih, é. Pois aqui também nós temos um bocado de coisa com I. IPTU, INSS, IOF, ISS e o raio que o parta. Eu tô é bonito com minha vida. No dia da minha noite conjugal me aparece esse circo de horror. Conjugal, coroné? Conjugal de verbo? Presente, futuro e pretérito? Não, seus crueira. Noite conjugal é a noite do meu casamento. Faz sentido. É claro que faz sentido, reverendo. Tudo que eu falo faz sentido. O que não faz sentido é essa sua festa, coroné. E por quê? Que eu nunca ouvi falar de uma festa sem comes e bebes, sem cachaça, sem um piseiro e além de tudo nas cocheiras, coroné. E eu vou lá bancar boa vida pra ninguém. Quem quiser comer que faça as suas feiras. Agora, depois a gente vai fazer assim um lordacho, sabe? é sim, o coroné já mandou vir o buffet. E tu bufou? Oxe, tá repreendido. Ave Maria, cagaram. Esse Johnny é muito mal educado mesmo, viu? Eu não disse buffet, eu disse buffet. Buffet é os comens e bebes. Do jeito que o coroné é pão duro, nós vamos comer pão com mortandela e que suco. Oxe, vá pra lá com suas coisas, seu gambá, que eu não tenho tempo pra prosódia. Oxe, por que tá todo mundo me olhando? A gente quer saber o que é prosódia, coroné. Prosódia é perca de tempo. Você não sabe, não é? Eu sabia que era outra coisa. Eu também, irmão coroné. Pois sempre souber errado. Olha, e vamos mudar de assunto. Ih, cadê a noiva? Eu tô aqui arrumado desde cedo e a noiva nada. Tá todo galante, perfumoso. O irmão coroné tem um bom gosto. Quem não tem bom gosto é a noiva. Oxe, você quer levar um pescoção? Seu esprim nafário, seu remela de gato, seu coice de porco, seu... Coroné, sua noiva chegou. Mas será mesmo? É ela mesmo, coroné. Pois então, vá cada um fazer o lugar. e não tinha um padrinho melhor do que esse americano, não? O senhor falou que não era pra chamar muita gente. É o que nós temos pra hoje. Mas que pantomia do caralho. Que alegoria feia da gota. E esse velho? Ela quer surpreender o coroné. Eu acho que ela é feia de doer e quer segurar o coroné antes que ele corra. E que conversa é sair de canto de boca com o meu nome. Não, coroné, nós estamos falando de uma surpresa que ela quer fazer pro senhor. Deve ser muito bonita. O feia de doer. Oxi! Vai cagar na praia e se limpar com uma saia? Agora é tarde, viu, coroné. O feia ou bonita, ela vem aí. Tô me sentindo uma nova, ela, pastor. A qual? Aquela do Ana do Véu? Aquela Deus nos acuda. Coroné ficou amarelo. Deve ser coceira na morro. Irmão coroné, sossegue, homem. O senhor tá ficando todo amarelo. Senão a noiva vai pensar que o senhor quer fugir. é que me deu uma gastura agora. Agora já era, o coroné vai ter que casar. Meus queridos irmãos, estamos aqui reunidos para celebrar a união deste casal. E ele tá falando parecendo que tem uma multidão aqui. Oxi! Se feche, João Peixeira! Deixa eu continuar, João. Como eu ia dizendo, estamos aqui para celebrar a união deste casal. Pois o senhor lá no Ed criou o casamento ao unir Adão e Eva. Mas se só tinha Adão e Eva, quem fazeram o casamento? Foi Deus. E quem jogaram as flores? Sim. Mas quem trocou a noiva? Vocês vão me deixar continuar? A culpa é de pirão que fica aí me arrumando essas tranqueiras para estar participando do meu casamento. Não, senhor. A culpa é sua que quer casar a todo custo ainda que é um casamento hermético. Hermétrico? Hermétrico é como ele diz um casamento secreto, mas está tão secreto que nem ele ainda sabe que é a noiva. Verdade, olha, desde que eu resolvo isso. Oxe, coroné, respeita o trato, homem. Essa arranha. A moça prometeu de mostrar o rosto só depois de casar. E essa quer casar viz até de cara. É cada uma bufança, é cada chibiatagem que vocês falam. Irmão coroné, olha o palavreado, homem. Eu não falei nada demais, mas ande logo que eu já estou ficando anabolizante com essa demora. Ficando como, coroné? Anabolizante é quando o cara fica constrangido, seu pique ruído. Olha, e eu já estou ficando agoniado. E eu estou com fome. Oxi, eu estou com sede. Eu quero é cagar. Olha, calem essa boca de vocês. Pastor, o que que está faltando para acabar logo com isso? As alianças. E onde é que está as alianças? Com o Valentino. E deram as alianças para esse bebo carregar? Saiu para tomar uma. Olha, é capaz dele ter vendido essas alianças para tomar cachaça? Oh, não. Ele só vendeu a caixinha. As alianças estão aqui. E por que não diz logo, seu melindroso? Ó, ninguém me perguntou. Ande logo para acabar com esse pagode, vá. E é a crente? A varua? É a da vara. Agora o coronel se lasca. É a irmã laudiceia. Ah, irmão coronel, mas e o perdão? Onde fica? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Mateus 6,12. Aceita a benção, irmão coronel. Provérbios 26,3. O açoito é para o cavalo, o freio é para o jumento e a vara é para as costas do insensato. E os galos que até hoje dói é para aceitar também? Está escrito, coronel, que devemos perdoar 70 vezes 7. Mateus 18,22. Se nessa conta do pastor, toda vez que ele se perdoar for depois de uma surra de vara, o coronel vai ficar só a lama. me inqualifique, seu cabra safado. Esqueça o passado, perdoe minhas faltas e vamos construir um lar feliz. Eu não vou casar com tu, não. Vai casar comigo sim. Não vou. Vai sim. se nem que eu tenho que trazer os quatro cavaleiros do apocalipse. Vou nada. Eu quero é ver a pessoa que vai nascer para mandar em mim na minha pessoa. Olha, você pode trazer os quatro cavaleiros do apocalipse, as pragas do Egito, o presidente, quem você quiser. Ah, não vai não? Não. Será que vão brigar? E se brigar, eu aposto nela. O coronel vai levar uma surra. Coronel, não é hora de correr não. Vai pegar mal. E quem é que vai correr? Eu vou ficar aqui e ela vai pra casa. Pra casa não. Pra nossa casa. E pastor, trata logo de terminar com isso. Eu? Agora. Essa é valente. Mulher brasileira sem braba. Pastor, agora. E as alianças, cadê? Não seja por isso. Meu coronel. Olha, vá de retro. Pastor? Eu vou se declarar marido e mulher. Eu casei. E finalmente, o coronel desencalhou e essa laúza acabou. se o coronel vai ficar casado com essa varoa por bem ou levando surra de vara, não sei. O que eu sei é que foi muito bom ver o coronel afortunado se dando mal. É, coronel. Como dizia a Dindinha, parece que vocês dois casam, mas não bebe. Eu me lasquei. Eu casei. Casou? Agora passe aqui na minha frente pra casa que a gente ainda tem muita coisa pra resolver. e trate de amanhã cedo e no cartório pegar nossa certidão de casamento. Se dessa vez o coronel não tomar jeito é never, mais nunca. Certidão? Eu nem coloquei os papéis. Então quer dizer que o nosso casamento não valeu nada? A gente não casou, não. o coronel não valeu nada? 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 Ela já foi. Olha, vamos comer coxinha. Bora lá. Tchau, tchau, tchau. Se inscreva no canal Se inscreva no canal